Música Oi gente, no vídeo de hoje eu vou gravar o vídeo Mesa Aposta com 100 reais Desafio esse criado pela Ju do Vida de Casada O desafio é o seguinte, eu tenho que montar uma mesa do zero com 100 reais Eu não posso usar nenhum produto, nada que é meu, que eu já tenho Eu tenho que comprar tudo Será que eu consegui? Vamos as compras comigo lá no centro? Bora começar esse desafio? Acabei de chegar aqui no centro e a primeira parada vai ser a loja Slebesqui Por quê? Fiz uma lista mental aqui dos itens que eu preciso E eu acho que eu vou economizar muito usando guardanapo de papel Ao invés de guardanapo de tecido Porque aí ao invés de dois itens, ter que comprar guardanapo e porta guardanapo Eu preciso só do guardanapo E gente, convenhamos, né? Guardanapo de papel também é super charmoso, super lindo E dá pra fazer altas produções com guardanapo de papel E como eu nunca fiz nenhuma por aqui, vamos lá! Aqui na Levisqui tem uma variedade bem grande de jogos americanos Os preços estão ótimos Quando o desafio envolve dinheiro, a gente pensa 5 vezes antes de comprar E que bom! Eu tinha achado uns pratos lindos lá na Levisqui E eu falei que eu ia investir em prato Porque eu acho que o prato vai dar um tchan na mesa Gente, os pratos estavam de 19 Já achei pratos maravilhosos aqui Por R$12,20 E outro por R$17 Ó, esse prato aqui tá lindo por R$12 E tem esses outros aqui de R$17 Olha só Ó, esse aqui é R$14 E esse R$17 Gente do céu Eu comprei quase tudo E ainda tem muito dinheiro sobrando Não, fala sério Eu tô começando a gostar muito desse negócio de desafio Quais desafios vocês querem ver aqui no Mãe Casa? Deixa aqui nos comentários Bora lá, que ainda faltam mais duas coisinhas pra comprar Faltando só as taças e as flores pra nossa mesa E eu vim aqui na Loplast Olha só quanta taça linda tem aqui De várias cores E o preço de formar Olha essa taça aqui R$14,90 R$17,90 Vários vasinhos de flores aqui também O jogo americano que eu escolhi Foi esse daqui No tom de amarelo A louça Foi esse prato Da Oxford Porcelanas Eu achei ele lindo E o tom super combinou Com o jogo americano, né? Bom Como eu já mostrei no vídeo lá no centro Eu resolvi economizar no guardanapo Pra não comprar guardanapo de tecido E ter que gastar com porta guardanapo Eu quis fazer uma proposta com guardanapo de papel Que dá pra montar mesas lindíssimas com ele também Então, gente, olha só Eu achei esse tom de guardanapo Que combina muito com a estampa do meu prato Então eu vou usar ele E esse talher também foi baratinho É um talher super clássico da Tramontina E eu vou usar no tom branco Eu vou colocar o guardanapo aqui Porque se eu colocar ele aqui em cima Acaba tampando a beleza do prato Eu achei esse copo lindo de morrer E o tom dele também super combinou com a louça Consegui encontrar um vasinho de flores bem conta Sobrou dinheiro até pras flores naturais Gostaram do resultado da mesa? Não esquece de curtir aqui esse vídeo E se inscrever no nosso canal Um beijo Até o próximo vídeo Oi, gente No vídeo de hoje Eu vou contar um pouco pra vocês Sobre a minha nova empresa Como ela surgiu Um beijo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL